Música Os verdadeiros amigos nunca dizem adeus. A esperança de um reencontro feliz é real e verdadeira. Sendo assim, em homenagem ao meu parceiro musical e amigo de fé, Francisco Penha, eu digo. Até breve, meu irmão. Música Até breve, meu irmão. A vida não termina com a morte do corpo material. Música Apenas começamos outra etapa da vida real. Música 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 Música